Olá pessoal, boa tarde, estou aqui no bairro do Castelo, no Rio de Janeiro, na porta da igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso e essa igreja ela foi, ela é do ano de 1584, ela foi inaugurada um pouquinho depois da inauguração da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro infelizmente ela está com as portas fechadas, eu não tenho como mostrar o interior dessa bela igreja para vocês é particularmente, ela tem um significado especial para mim, que no ano de 1989 eu me casei no interior dessa belíssima igreja bom, o foco desse vídeo é mostrar o que restou do Morro do Castelo, o importante morro que existia aqui no centro da cidade esse morro ele tinha 63 metros de altura, ocupava uma área de 184 mil metros quadrados e os seus limites eram as atuais Avenida Rio Branco, antiga Avenida Central, ruas Santa Luzia e São José ou seja, era uma extensão vastíssima né, e o que sobrou do Morro do Castelo é isso aqui ó, é a Ladeira da Misericórdia vamos subir a ladeira, mas ela termina logo ali depois da curva aqui o texto ele diz o seguinte, uma colina que foi o berço do Rio de Janeiro e que por quase 200 anos deteve o seu centro de poder talvez seja essa a descrição mais sucinta da importância do Morro do Castelo a elevação cercada de Vargas, à beira da Bahia, para onde foram transferidos os primeiros habitantes portugueses do que é hoje o Rio de Janeiro após derrotar os franceses em 1567, Mendes Sá decidiu refundar a cidade mudando o pequeno núcleo que habitava o Morro Cardicão, na Urca, para o lugar que antes de se consolidar como Morro do Castelo era conhecido também como Morro do Descanso, Morro de São Januário, Alto da Sé ou Alto de São Sebastião isso aqui é o que sobrou do Morro do Castelo eu vou colocar na sequência do vídeo algumas gravuras retratando o Morro do Castelo naquela época, e tem fotos também, eu vou colocar fotos de como era, para mostrar para vocês de como era o Morro do Castelo aqui ó do alto do morro, que se estendia pelo que é hoje, o centro do Rio era possível ficar de olho na ilha de Villegagnon essa ilha de Villegagnon, ela ela é muito próxima daqui, ela é próxima ao ao aeroporto Santos Dumont, e hoje nela está está a a escola naval então lá é a base hoje da escola naval, que na verdade é a ilha de Villegagnon e lá os franceses se organizavam para ataques aqui na cidade e por isso o Morro do Castelo foi ganhando uma fortaleza prédios que serviriam à administração da cidade igrejas, armazéns e moradias dentre os poderosos que ocupavam o Morro do Castelo havia os jesuítas que se instalavam se instalaram em um colégio e uma igreja até serem expulsos da colônia em 1759 pela famosa perseguição do Marquês de Pombal agora que interessante esse episódio deu origem a uma das mais longevas e divertidas lendas a frequentar o imaginário carioca a de que na fuga os religiosos teriam deixado um tesouro escondido nas galerias subterrâneas o Morro do Castelo aí na nossa frente não existe mais, ele está todo plano, né? essa área só sobrou a ladeira da misericórdia e essa igreja foi totalmente demolida, é claro porque ela ficava no alto do morro e o morro não existe mais bom, esse foi o primeiro bota abaixo, né? foi feito para dar passagem à Avenida Central atual Avenida Rio Branco mas o morro desapareceu mesmo em 1920 para supostamente ceder espaço à grande exposição internacional comemorativa dos 100 anos da independência do Brasil em 1922 não sem muita controvérsia, claro os defensores do desmonte argumentavam que botar abaixo o Morro do Castelo também era questão de saúde pública pois deixaria o ar circular melhor pela cidade os defensores de sua permanência apontavam a enorme importância histórica do lugar verdade, né? muitas coisas históricas foram perdidas no desmonte bom, a terra do desmonte do morro serviu para aterrar parte da região central da cidade fazendo desaparecer a praia de Santa Luzia e dando origem a um pedaço do que mais tarde se tornou o aterro do Flamengo a Ladeira da Misericórdia com seus tímidos 30 metros é a única rua que sobrou do morro é essa aqui que nós estamos então, perdemos valiosos valiosos itens valiosas construções históricas com o desmonte do Morro do Castelo e dele vieram as areias, pedras para fazer o aterro do centro da cidade de parte do centro da cidade e depois o aterro do Flamengo a Ladeira da Misericórdia valeu a pena, né? bom, eu deixei ela a Ladeira da Misericórdia para trás e agora eu estou me encaminhando para para a ilha de Villagagnon ou até onde eu puder chegar próximo dela para mostrar para vocês a distância entre o Morro do Castelo e a ilha vamos nessa estamos passando pela passarela aqui nessa direção na verdade aqui já é o aterro do Flamengo, né? seguindo em frente vamos chegar em Copacabana em Botafogo depois Copacabana o tempo fechou está chovendo está garoando, verdade o aeroporto Sassumon a nossa frente e aqui a gente segue para o centro da cidade para o o túnel Marcelo Alencar Avenida Brasil Linha Vermelha e por aí vai o aeroporto Sassumon o aeroporto Sassumon e o grande Sassumon acho daqui não lá é Niterói a Ilha de Vila Ganhão daqui dá para ver mas eu vou chegar mais próximo dela é aquele prédio azul lá atrás ali a escola naval é a Ilha de Vila Ganhão e a história dela é a seguinte em 1556 Nicolas Duran de Vila Ganhão desembarcou na ilha que hoje leva o seu nome na Bahia de Guanabara ali fundando a chamada França Antártica e seguiu-se um período de continuadas escaramuças entre portugueses e invasores tendo ambos seus próprios aliados entre os índios ou seja um grande período os franceses ficavam ali onde a escola naval guerreando com os portugueses que ficavam do lado de cá vamos tentar chegar mais perto essa é a parte relativamente nova do aeroporto Santos Dumont antigamente era só essa parte aqui que eu estou deixando para trás essa parte aqui é a vamos dizer assim relativamente nova é onde ficam os balcões de check-in se você vai embarcar você faz o check-in nos balcões aqui à esquerda e ali nós deixamos a área de desembarque que são os dois que são os quatro portões de desembarque esse aqui é o é o shopping é o shopping Bossa Nova Mall ele fica do lado do aeroporto Santos Dumont aqui o aeroporto está ali e o shopping fica ao lado bom estamos chegando aqui na porta da escola naval chegando um avião também bem pertinho da pista de pouso e a ilha de Beléganhão lá no fundo vou chegar mais perto aqui da da grade e mostrar para vocês então vejam que interessante lá pelo ano de 1500 e tal os franceses ficavam dentro daquela ilha guerreando com os portugueses que ficavam em terra muito próximo né olha lá e o morro do castelo fica nessa direção aqui e do alto do morro eles faziam a vigília aos franceses que ficavam dentro da ilha da ilha com alguns aliados indígenas enquanto os portugueses tinham seus aliados também é isso aí minha gente eu espero que vocês tenham gostado desse passeio que nos remete lá aos anos de 1540 aqui na cidade do Rio de Janeiro visitamos o morro do castelo a igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso aqui a entrada da ilha de Villegagnon e aqui o belíssimo mar aeroporto Santos Dumont à nossa direita e se você gostou se inscreva no canal compartilhe o vídeo dê aquele like que ajuda bastante comente faça comentários diga e no comentário diga de que lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo esse vídeo valeu pessoal um abraço a todos e nos vemos nas próximas publicações de vídeos um abraço pessoal